Passei muito tempo da vida me dedicando a maquiar a verdade. Fica difícil retirar todas as camadas depois. Fiquei boa demais nisso, acho. Inclusive, agora há pouco, eu não sabia como contar a verdade. Não tenho muita prática nisso. Me parece uma coisa contrária à minha própria sobrevivência. Olá, amigos! Sejam todos bem-vindos. Eu sou a Maria Eduarda e este é o canal Ler para Conhecer. E hoje vamos falar sobre Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, da autora Taylor Jakes-Rindon. E esse livro aqui, ele foi favoritado e eu tive que dar cinco estrelas pra ele. O livro vai contar a história da Evelyn Hugo, que foi uma atriz muito famosa de Hollywood durante as décadas de 50 a 70. Evelyn sempre teve seu nome vinculado aos tabloides e às revistas de fofocas. E o assunto que mais rendia entretenimento para o público era sobre os seus casamentos. Aos 79 anos de idade, Evelyn decide contar toda a sua verdade para uma jornalista chamada Monique Grant. Até então desconhecida. E algo curioso é que a Evelyn, ela decide contar a sua história somente se for para a Monique. E todo mundo fica se perguntando o porquê dessa escolha. E a própria Monique depois fica se perguntando sobre o porquê que a Evelyn quis que ela ouvisse a sua história. E o porquê que ela foi a escolhida pra isso. O livro é quase uma biografia, porém tão palpável quanto. E a narrativa é intercalada entre passado e presente. Passaremos a conhecer quem é realmente Evelyn Hugo. E dentro dos seus sete maridos, quem foi o seu verdadeiro amor. A Evelyn é uma mulher muito calculista, mau caráter, manipuladora e fascinante. E é descrita como direta e ao mesmo tempo muito difícil de entender. A Evelyn é o tipo de pessoa que faz de tudo para conseguir o que quer. Usando-se do próprio corpo para se beneficiar. O mais interessante dessa história é que os maridos da Evelyn não são o foco principal. É sobre ela, sobre a Evelyn Hugo, sua vida e a sua verdade. Durante a leitura, a sensação que eu tive foi de que essa mulher existe. Mas aí você termina de ler e pensa, como assim essa mulher não existiu? Falando um pouco sobre a Monique, ela perdeu o pai quando era ainda muito criança. O que foi motivo de tristeza e também de muita revolta devido às circunstâncias que ele morreu. E agora a vida da Monique está muito tensa, muito conturbada. Porque ela está passando por um processo de divórcio, de separação. E assim, a Monique acredita fielmente que ela vai aprender muitas coisas com a Evelyn. Em relação a divórcio e separação, a já vista Evelyn Hugo teve sete maridos. Ali para o final do livro, iremos descobrir qual é a conexão entre Evelyn Hugo e Monique Grant. Em suma, é um livro espetacular, leitura fluida, rápida, instigante, que te prende do início ao fim. Cada instante, o seu desejo é de conhecer muito mais sobre a Evelyn Hugo. Porém, existe um padrão. A Evelyn sempre deixa as pessoas querendo ver um pouco mais e nunca permite. Demais é um livro repleto de representatividade e empoderamento feminino. Haja vista, a personagem principal quebra todas as regras e estigmas daquela Hollywood machista e daquela sociedade preconceituosa. Então, o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal caso não for inscrito. E ativar o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo novo aqui do canal. E claro, se você gostou desse vídeo, dessa resenha, se você já leu o sete maridos de Evelyn Hugo ou tem vontade de ler, deixe aqui para mim nos comentários que eu amo ver o feedback de vocês. Estou sempre respondendo vocês aqui com muito amor, muito carinho. E lembrando também que se você quiser adquirir quaisquer produtos na Amazon, compra utilizando o meu link, porque assim é uma forma de você ajudar o ler para conhecer. E não paga nada mais por isso. Lembrando que uma outra forma de você ajudar o ler para conhecer é fazendo o quê? Curtindo, se inscrevendo no canal, comentando, compartilhando com seus amigos. Porque assim o YouTube vai começar a recomendar meus vídeos para outras pessoas. E assim a gente consegue crescer. Então foi isso, eu espero muito que vocês tenham gostado e tchau, tchau. Até o próximo vídeo.